Oi, pessoal! A história que eu escolhi trazer aqui pra vocês hoje, muitos de vocês já ouviram ela lá na biblioteca, porque nós já contamos. Mas é uma história muito importante e que traz alguns assuntos que sempre é bom a gente lembrar. O livro se chama A Cor de Coraline, e é escrito e ilustrado pelo Alexandre Rampasso. Vamos lá? Coraline, me presta o lápis cor de pele? Foi isso que o Pedrinho perguntou pra Coraline. E ela ficou meio assim, meio com cara de lagosta, olhando pra cara do Pedrinho. Coraline olhou pra caixa de lápis dela, que tinha 12 cores, e olhou pra cor de pele dela. Um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando na cabeça dela. Lápis cor de pele? O que o Pedrinho queria dizer com isso? Primeiro ela imaginou que todo mundo na escola que tivesse uma caixa com mais de 12 cores ia ficar ainda mais confuso do que ela. É muita cor, né? Que sorte a dela que só tinha uma caixa com 12 lápis. Mas lápis cor de pele? De que pele que o Pedrinho tá falando? Logo a Coraline pensou em dar o lápis verde, só pra ver a cara do Pedrinho. Porque se a gente estivesse em Marte e fôssemos marcianos, a nossa cor de pele ia ser verde. Pelo menos é isso que dizem dos marcianos, né? Que eles são todos baixinhos, cabeçudos e têm a pele verde. Bom, mas pensando num lugar diferente, como onde Judas perdeu as botas. Tá. A Coraline sabe que é um lugar bem longe e que não existe de verdade. Mas se existisse, comparado com Marte, ia ser bem aqui na esquina. A Coraline ficou pensando se alguém nascesse em um lugar tão diferente assim, teria uma cor de pele diferente também. Então, ela não sabia que cor ia ser essa. Mas ela impressaria vários lápis de uma vez só pro Pedrinho, pelo menos, começar a pintar uma cor de pele tão diferente assim. O Pedrinho continuava ali olhando pra cara da Coraline com a mão estendida esperando o lápis. E a Coraline, olhando pra caixa de lápis, e olhando pra pele dela. Ela imaginou, então, se fôssemos peixinhos dourados. Tá, ela sabia que peixinho dourado é dourado, mas a caixa só tem 12 cores. E quando a gente precisa pintar alguma coisa de dourado, a gente usa o amarelo, né? Então, se nós fôssemos peixinhos dourados, o lápis que ela ia emprestar pro Pedrinho ia ser o amarelo. É uma boa ideia. Hum, mas e se nós viéssemos de um país em que todo mundo é envergonhado? Todo mundo é vermelho de vergonha. Ou vermelho de raiva. Ou o lápis, cor de pele que ela ia emprestar. e ia ser o vermelho, claro, né? Mas se fosse um mundo bem fofinho, um mundo com todo mundo suspirando o tempo todo e fazendo o coraçãozinho com a mão. Nesse país, todo mundo ia ser lilás. A cor de pele seria o lilás. E a Coraline ia dizer pro Pedrinho, Toma aqui o lápis lilás, seu fofucho. Será que tem algum lugar em que todo mundo é azul? Talvez em Netuno? Se a gente tivesse nascido em Netuno, o Pedrinho ia olhar pra Coraline e ia falar Ela é piede roxulap na coraline. Tá, a gente tá inventando isso. A gente não sabe se os netunianos falam desse jeito. Mas ia ser assim que o Pedrinho ia pedir o lápis. Mas... Será que tá certo? Cor de pele é só uma? A gente vive num mundo cheio de gente diferente. Com línguas diferentes, com tamanhos diferentes, com cabelos diferentes, com origens diferentes e também com cor de peles diferentes. A Coraline pensou em dar o lápis rosa pro Pedrinho. Que era a cor que ele usava pra pintar os personagens que ele desenhava. Era uma cor bem parecida com a pele dele. Mas a Coraline olhou de novo pra pele dela. Então ela pegou o lápis marrom e passou pro amigo dela. O Pedrinho olhou pro lápis marrom e olhou pra Coraline com uma cara de lagosta. Depois deu um sorriso, disse obrigado e começou a pintar a pele dos personagens dele. Com o lápis cor de pele da Coraline. A cor da pele dela. A cor da pele da Coraline. A cor da pele da Coraline. A cor da pele da cor. A cor da pele da comparação. Amém.